Oi gente! Mamãe, a sua orelha tá gelada. Tá gelada. Olha o cachorro do vizinho. Gente, o cachorro só tá tentando brincar. Gente, o cachorro do vizinho atrapalhou a introdução do meu vídeo e até o Ita apareceu aqui, eu não sei como. Oi gente, cá estou com mais um vídeo pra este canal. Já clica em gostei, inscreve aqui embaixo, cometa e me segue nesse Instagram que tá aparecendo na tela que eu compartilho tudo em primeira mão por lá, gente. Tentei fazer uma introdução mais bonitinha, mas o cachorro do vizinho, ele passa no portão, ele é bem pequenininho e ele gosta das minhas filhas, mas elas não gostam dele. Vim trazer as crianças pra dar uma voltinha aqui, fora de casa, né, porque ultimamente só tem feito frio, hoje que tá um pouquinho menos e elas quase não estão saindo. Mamãe, eu vi alguma um rio lá. Não é rio, filha, é simplesmente uma poça d'água que parece um rio de tão grande. É boiado. Iva, você não gosta de cachorro, filha? Eu não gosto de cachorro. É mamãe dele. Oi, Iva, por que você não gosta de cachorro? Por quê? Vem. O meu pequenininho também tá aqui, gente. Tudo sujo, porque acabou de comer. Vou trocar a roupa dele. Vem, Mária. Pra cá, filha, não vai longe não. Vem, Iva. Eu não consigo pegar lá em cima. Não consegue? Não. Então pula, bem falto. Você quer ir lá também, meu filho? Olha só o tamanho da casa que tá construindo aqui, que coisa mais linda. Que sujo. Grandona mesmo a casa. Que sujo, mãe. O que que foi? Que sujo. Tá sujo? Eca. O Oliveira é nojentinha, gente. Ai! Mamãe, cadê o construtor? O construtor? Aham. Ah, ele não veio hoje, porque choveu. Porque choveu? Choveu. E olha quem tá vindo aí, o cachorro igual das meninas. Mas elas não gostam dele. Ô, gente. Tão indefesa, eu tô manico do cachorro e a Oliveira morrendo de medo. Entrando aqui hoje, é dia de faxina aqui em casa. Por isso que as coisas tá tudo pra cima. E pra arrumar primeiro a gente bagunça, né? Quarto do nininho é o primeiro que eu tava arrumando. E aí eu vou preparar aqui pra poder botar ele pra dormir. Porque o Ita, se não dorme um pouquinho, ele fica enjoado. De manhã. Depois do café. Gente, tô montando a cama do Ita aqui. Pra ele deitar. Ah lá, gente. A gente lava. Deu um trabalho pra trançar isso aqui de novo, que eu não sei nem se eu trancei certo. Lavei esse negócio. E aí tive que trançar de novo. E uma coisa que eu tô fazendo agora, gente. Eu tô trabalhando com esses óleos essenciais. Mas aí eu fiz umas aulas online. E aí eu tô usando esse daqui. Eu pingo uma gotinha no travesseiro dele. Espero um pouquinho. Depois eu trago ele. E isso relaxa. Ajuda ele a dormir mais tempo. A dormir melhor também. Porque a lavanda tem esse poder. Esses óleos, eles extraem diretamente da planta. E eles são líquidos voláteis. Então, ele serve pra várias coisas. Cada óleo tem uma finalidade. Esse daqui é essa. Acalmar. Relaxar. Eu também. Eu posso usar ele. Mesmo grávida. Esse daqui tá liberado. Tem alguns que não tá liberado. Então, tem que tomar cuidado. O óleo é uma coisa muito séria. Pra usar em criança, tem que diluir. Tem que fazer um teste antes. Pra ver se a criança, assim. Passar no pezinho. Ver se não dá reação. Pra ver se a criança vai se adaptar. Mas, pra usar no item e nas meninas. Eu sempre diluo no óleo de coco. Uma gotinha. Pra vocês verem como é que ele é forte. Mas, faz toda a diferença. A criança relaxa. E dorme bastante. Se vocês quiserem conhecer. Tiver, por exemplo, problema de rinite. Outro tipo de problema. Me chama no link aqui da descrição. Que a gente vai estar lá te atendendo. E te direcionando pro melhor óleo. Pra melhorar a sua saúde de forma natural. Pronto. O Itanzin já dormiu. Vai uns 10 minutinhos pra ele dormir. E aí, tô aqui com o meu fogão sujo. Já derrubou café. Açúcar. E os elementos tudo que tinha aqui pra derrubar. Ele derrubou. Agora você já derrubou. Né? Sabe? Porque o meu marido tá precisando de óculos. Ele não acerta o buraquinho aqui. Mas tudo bem. E aí, coloquei essa carne aqui pra descongelar aqui fora. Gente, olha que carne linda que o marido comprou. Que carne que é essa, amor? Ponta de alcatra. Ponta de alcatra. E ali tem um alface também que eu vou fazer. Mas eu tenho que limpar o fogão. Porque se eu cozinhar com esse fogão assim. Aí vai sujar mais ainda. Porque aí que esse negócio aqui. A hora que ligar o fogo. Vai virar aquele grude. E aí aqui tem louça também do café da manhã. Um pouquinho da janta. E eu tenho que colocar uma água aqui pra poder amolecer. As coisas. Ele vai almoçar até 23. Meu filho, eu quero você que tem complexo de tamanho. Ele talvez não tenha. É isso que você tem que entender. Quem que vai ser o técnico novo? Do Flamengo? Ele já foi o técnico do São Paulo todo ano. E esses técnico já rodou pra todo mundo. Ah, tá. Bom dia. Hoje. Ah, cara. Tá, eu só vou almoçar o fogão aqui meio por dia. Porque senão vai virar um grude isso aqui. Agora, esse técnico é o padrão. Um amigo como de bom, ou seja, alguém tá falando de bolsa sobre a delição. A gente não tem o técnico de sol. Não tem o que fazer. 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 E aí, gente. Bom, gente, terminei de limpar o fogão. Na verdade, isso aqui é um cooktop, mas eu falo fogão. Aí o arroz já tá pronto. Já fez ontem, então vai ser arroz esquentado. Hoje eu não gosto de comida esquentada, mas também não vou desperdiçar a comida que tá pronta, né? Então eu vou fazer a carne e vou fazer um creme de milho. Olha lá que carne linda, gente. Eu não sei se a luz tá boa, porque essa cozinha aqui é meio escura a luz. E eu só tenho esse pedacinho aqui, porque o Jeff tá limpando pra lá, então aqui não é pra sujar. Daí eu vou cortar aqui em filetes e vou fazer ela na frigideira. Cortei aqui um pedaço de carne. Esse daqui, ó, mais grosso, é meu e do Jefferson, que a gente gosta da carne, um ponto legal. E esse menorzinho e fininho aqui é das meninas, porque delas, elas gostam... Na verdade, eu não gosto de dar carne mal passada pra elas, então eu fiz bem fininho, tá vendo? A carne delas. Bem fininha. Tá vendo? E aí eu vou usar esse tempero que o Jefferson fez. Esse tempero aqui vai... É... Coloral, páprica, ervas finas, sal grosso que ele bateu. Ficou assim, uma coisa muito boa. Vou usar só ele. Dos dois lados eu vou passar da carne. Quem que é o rei do leite condensado? É o... O escarpa. O escarpa mesmo? Com bolacha traquina, meu Deus. É o diabete, hein? Legal. Ah lá, gente, o que que eu faço? Eu vou colocar, eu vou dar um fiozinho de azeite. Igual, né, eles são? É, eu acho que... Gente, e a imensa história. A menina agora não se dá, tá vendo que eu tenho que ver. É, eu acho que... Agora, gente, eu vou fazer o creme de milho. Eu peguei uma lata de milho, tirei a água, lavei o milho, coloquei no liquidificador. Aí agora eu vou adicionar o que equivale a uma caixinha de creme de leite. Pra cada uma lata de milho é uma caixinha de creme de leite. Eu espero que... Opa! Às vezes foi com a mão só do trabalho. Eu espero que dê uma caixinha, pelo menos aqui. Ah lá. E aí eu vou bater isso aqui, gente. Eu não sei onde tá a tampa do liquidificador, amor. Pega alguma coisa aí pra mim, pra eu poder botar aqui, ó. Vê se tem uma tampa rosa aí. Vou pegar um esquema aqui. Pegue um esquema aí. Ah, o Jeff achou. Obrigada, amor. Eu nem... Olha lá. Olha lá, gente. Agora eu vou colocar... Vou dourar uma cebola. Um pedacinho de cebola, na verdade. Uma cebola inteira, não. E vou adicionar esse creme aqui. E agora, como eu fiz com o creme de leite, gente, eu só vou deixar engrossar sozinho. Se eu tivesse feito com leite, aí eu ia adicionar uma colher de maizena pra engrossar mais rápido. Mas aqui é só colocar sal e chegar no ponto de creme. Mexer um pouquinho. Vamos lá. Mari, posição pra orar. Larga a colher. Ela faz isso. Senhor Jesus... Senhor Jesus... Te damos graça... Por graça... Por este alimento... Vamos, filha. Por este alimento... Por este alimento... Pela nossa família... Pela nossa família... Pelo nosso lar... Pelo nosso lar... Pelo trabalho... Pelo trabalho... Amém. Amém. Olha lá, vamos comer. A comida delas, vou mostrar pra vocês. É igual das duas, tá, gente? Tem arroz... Creme de milho... E... Carne e alface. Hoje não tem feijão, porque o feijão... Pouquinho que tinha, tá com cheirinho estranho. Acho que isso é azedor. Vamos comer aí, Iva? Posso comer? Pode comer. Deve. Mamãe vai colocar pro papai agora. Gente, este daqui é o meu prato. Vou chamar o maridão pra comer. As crianças já estão comendo. E o Itam, na hora que ele acordar, ele vai comer. E aí, eu vou fazer o prato diferente, com batata doce. No dia seguinte... Bom dia! Oi, amor da mãe! Gente, duvido vocês acharem o Itam. Mas o quê? Por que ele tá pulando o dinossauro? Porque ele é o dinossauro. Pô, mamãe. O Itam tem tudo isso na cabeça. Vem, Itam. Vem, Itam. Essa grama é meu. Olha lá. Deixa ele subir, mãe. Eita! O dinossauro! Olha a cauda dele. Isso! Ah, mas a grama tá dando vontade de ficar em pé. Porque ela é áspera. Então, ela não escorreta, sabe? E o Itam, ele não consegue. Ele tá tentando prender a andar. Gente, o Itam ainda não anda. Mas ele tá doido pra andar. Porque tem hora que ele para assim e tenta ficar em pé. E essa grama aqui, ó. Que é áspera. Tá ajudando. Porque ela não escorrega, sabe? E aí ele consegue. Mamãe. Parece um mundo de um dinossauro. Né? Ai, que dinossauro mais gostoso! É bom morrer esse dinossauro! E a mãe vai fechar a porta, senão o dinossauro vai sair. Calma, filha. Senão o dinossauro sai. O dinossauro tá parecendo uma lagartixa, né? É. Tá. Um calango. Um calango, né? Não tá parecendo um dinossauro, não. Porque eu não tô aqui, mãe? Tô indo, filha. Tô indo. Mariana é igual minha sogra. Você combina um horário com ela. Você tá aqui, ó. Ela tá aqui. Mãe, vem me trocar. Vem logo, mãe. Vem logo. E a mamãe tentando gravar essa fofura aqui. Vem. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem, Eita. Eu até me emocionei aqui, gente. Porque quem me acompanha mais tempo sabe que o meu sonho era ter um menino. E uma coisa que eu falei pra vocês é que quando eu tivesse me vestido de dinossauro, ia colocar a roupinha e colocar ele pra engatinhar no chão. E, assim, a gente, sabe aquela frase, eu lembro das orações que eu fiz pra ter o que eu tenho hoje. É exatamente isso. E é por isso que eu sempre falo, não deixe de orar, não deixe de importunar a Deus, tem uma parábola que é a minha favorita, que é a da viúva importuna, que ela importuna tanto, mas tanto, mas tanto, que a causa dela é ganha. Eu importunei tanto Deus por causa desse menino, foi tanta oração, foi tantos anos pedindo ele pra Deus que o Senhor achou graça e me deu. Outra coisa que eu importunei Deus foi com o meu parto normal, que eu tanto queria e o Senhor me deu também. E aí, nos últimos tempos, eu estava lavando uma panela enorme que eu tenho, faz tempo, um tempinho já. E aí, eu comecei a orar, falei, Senhor, eu quero fazer essa panela pra minha família, eu quero cozinhar pra uma família grande, eu quero ter uma família grande. E Deus é tão maravilhoso que eu já tô com mais um na barriga. Eu vou deixar aqui pra vocês Lucas 18, na versão NVI, que é da bíblia da nossa loja, ela não tá importuna, tá persistente. Eu acho que persistente é mais legal do que importuna. Não, eu prefiro importuna. Tipo assim, parece que a pessoa é chata, sabe? É eu, eu sou chata. Parábola da viúva persistente. Aqui fala sobre ela, Jesus, que conta essa parábola, essas partes em vermelho aqui é de Jesus. Reflitam nessa palavra aí e orem, não deixem de orar por aqueles sonhos que você tem. Se esse sonho não for desleal contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, o Senhor vai te responder. Ô gente, o dinossauro durou pouco. Então, caprichou na fralda, né? E vazou na roupa do dinossauro. Mas não tem problema que eu lavei essa parte aqui, ó. Tá cheirosinha. E já botei no sol. Então vai secar rapidinho, porque esse tecido aqui, ó, ele é bem fininho. Ele tava por cima de um macacão dele, que é bem grossinho, porque tá frio. Aí esse aqui você consegue colocar por cima de qualquer roupa. Primeiro que ele é largo, você consegue colocar por cima de macacão grosso, sabe? Ou de outro tipo de roupa. Ele é ótimo pra isso, pra colocar por cima, sabe? Então, agora ele tá na sonequinha da manhã, porque o Ethan tem rotina, né? Ele tem sonequinha, ele acorda, toma café, umas 10h30, aí ele volta a dormir. Nós tomamos café. E aí agora ele vai, ele almoça mais tarde que a gente. Ele almoça por volta de uma hora, sabe? E eu aproveitei pra limpar pra cá, sabe? Limpei o quarto das meninas. Nem mostrei, gente, que eu fiz muito rápido, sabe? Separei aquelas roupas pra doar. Tá assim aqui, ficou bem limpinho. Limpei o quarto dele também, gente. Nossa, meu nariz tá ferradão, sabe? Mas pelo menos tá limpinho. E agora meu maridão tá indo de moto buscar uma feijoada, né, meu bem? Com alegria no coração. É assim, ó, eu sei que todo mundo fica com inveja quando vê um marido tão prestativo assim. De moto pra buscar uma feijoada. Quantos graus tá hoje? De 9 graus. 9 graus. De moto buscar, porque é um pouco longe, gente. E aí... Se você não buscar feijoada, meu filho vai nascer preto. É mesmo? Deixar essa feijoada aqui. É, porque até agora, né, não consegui nem um pretinho, né? Se a senhora fosse do passado, a senhora já tinha levado 89 chibatãs. Pois é, uns fios tudo claro, né? Aí, o Jeff tá tudo equipado. Eu acho que não precisa de feijoada, né? Precisa de feijoada sim, gente. Eu tô... Fazer uma sopa. Que sopa é janta. Nessa gravidez, gente, eu tô a rainha da feijoada. Mas é só dia de sábado que tem a feijoada que eu gosto. Sábado também, né? Todo sábado. Todo sábado. E outra coisa, gente... Sábado retrasado, você comprou um outro? Não, foi sábado. Outro sábado, amor. Foi domingo. Foi domingo. Foi domingo, né? Que eu fiz o Jeff buscar lá do outro lado da cidade, a feijoada era ruim. Foi mesmo. Foi a perna da pinta. Aí, nós comemos a feijoada ruim e eu falei, não, não quero mais não. Agora eu quero só a de sábado. Mas foi eu que fui o culpado que um dia pegou a rainha da feijoada lá. Foi. Um dia que foi tirar as fotos. Foi, foi mesmo. Vamos tirar os veículos. Chuta a bola pra cá, do rinitãozinho. Gente, que solzinho maravilhoso. Tá muito frio. Muito frio. Eu tô com a rinite tacada, só que eu não sei... Tem que ver com o médico. Eu não posso usar o óleo essencial pra rinite. Tem o óleo marido que tá indo sair agora. Porque eu tô grávida. Vai querer água com gás? Lá tem água com gás? Lá não. Passa pro mercado. Mas hoje não vai passear. Hoje é sábado? Mas você vai beber um pouco a feijoada, mano. É mesmo. Traz água com gás. Por que é que eu trago o suco de laranja? Não. O suco de laranja também é bom, né? Ô, Mari. Ô, Liv. Vocês não querem vir aqui fora, não, filha? Tá calor aqui. A mãe tá chamando. Vem brincar aqui fora. Tá frio demais dentro de casa. Não quer não? Gente, eu tava falando sobre a rotina do Itanzinho, né? Ele acorda cedo, ele bebe o leite dele especial. Aí ele toma café com a gente na mesa. Come pão sem leite. E aí, umas dez e meia, ele toma água e... Tipo assim, ele toma água pra poder dormir, sabe? Quando ele começa a ficar nervoso, a gente dá água pra ele. Aí em seguida bota ele pra dormir. E aí, quando dá uma hora, ele acorda. E a gente já... Provavelmente, às vezes, já almoçou. Tem vez que não. Tem vez que ele almoça com a gente. Mas o que mais acontece é a gente almoçar primeiro. É a hora que ele acorda que ele almoça. Ele almoça sozinho e a comida dele é separada. Porque tem umas coisas que faz mal pro Itanzinho, sabe? É bem assim... A alimentação dele, você tem que tomar cuidado com várias coisas. Se deixar, ele come tudo. Mas não pode deixar, porque senão dá cólica. Oi, Molly. Vai pra cá. Molly arrumou briga na rua, gente. Tomou a sua com outro cachorro que era amigo dela. Só que aí eu briguei com ele. Eu falei, eu não quero ele mais aqui, não. Porque ele que bateu nela. E ele vivia pra cima e pra baixo. Do nada eles brigaram. Né? O frio tá deixando todo mundo nervoso aqui, né, Molly? Né? Até a Molly, que é uma sem vergonha, tá parando em casa agora, no frio. Eu não fechei o portão. Porque eu tô com esperança que o Jair vai chegar rapidinho. E eu tô tampando aqui a placa do carro do meu vizinho. Olha como o Maringá tá linda, gente. Maravilhoso. Dia de sol. Feijoada, gente. Eu fico chocada com essa feijoada. Porque ela vem muito, muito, muito recheada. As minhas estão comendo aqui. Ela é tão completa que, tipo, a gente pede uma só. E dá pra todo mundo. Ó. Coloquei pra todo mundo. Ainda sobrou isso aqui. Ainda tem outra saladinha aqui que eu vou comer mais tarde. E a comida do Ita é uma comida separada. Gente. Meu dia foi nulo hoje. Já tacou sinusite. Tacou tudo por conta da faxina que eu fiz. Né, filha? Agora a mamãe veio aqui, ó. Tô aqui com as minhas princesas. Lembrou o príncipe aqui também? Gente. Mas tá assistindo desenho. Hoje nós assistimos desenho de princesa. Eu tinha vontade, sabe? Quando tivessem as meninas, assisti desenho de princesa. E hoje nós assistimos... Da Linda Rosa. A Bela Adormecida. Da Linda Rosa também. É, da Linda Rosa também. Vamos terminar o vídeo? Se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Se inscreve aqui embaixo. Comenta. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.